Hoje meus queridos, estamos aqui no meu mundo do Minecraft pra jogar um pouquinho de SCP pra vocês, tá bom? SCP que vocês gostam pra caramba, então vai deixando muito like, se inscreve e bora pro vídeo, gente Porque é o seguinte, tô no meu mundo de SCP e resolvi jogar um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Porque assim, tem muita coisa no mod de SCP que eu não conheço Então é muito bom eu chegar aqui e explorar um pouco mais com vocês, entendeu? Então, vamos embora que você... Meu Deus, por que tem dois SCP e mais... Eu sou mais forte, sai daqui Eu sou mais assustador que você Eu vou gritar, eu vou gritar Esse grito fininho aí, eu não tenho medo não, meu filho Sai daqui, sai você, sai você Oi, tudo bom? Gente... Não, não, por favor, não, por favor, é sério, não faz isso comigo, por favor, gente, pelo amor de Deus Oi, alô, gente... Que bom... Cadê ele? Ele tá aqui! Ah! Tomei a toque, eu fui seguir ele! Era de brinquedo! Era de brinquedo, era de brinquedo, ó, parou, parou Ah, de brinquedo! Olha pra vocês, você não pode andar Eu conheço você, conheço você É, então... Eu não sabia que o SCP falava, por que vocês falam? É, porque sim, eu sempre falei É fruto da sua imaginação! Mas como que é fruto da minha imaginação se vocês estavam falando lá agora e estão falando agora? E estão me respondendo? Eu não, eu falo, ele querido Pode comer, pode comer, pode comer Não! Eu tô olhando pra você Ele descobriu o nosso segredo Não se mexe Olha pra mim também! Não, pra você eu não olho não, eu tô olhando só pra ele Ai, meu Deus, gente, eu vou correr daqui Volta aqui! Ai! Olhei! Ai, meu Deus Ai, meu Deus, não façam nada comigo, por favor! Ai, não pra mim! Para de fazer isso comigo, também vocês estão querendo me matar! Ah, você é fraco! Cala a mão, o SCP! Tá, 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 por que vocês estavam discutindo? Por favor, só me explica, por favor? Por quê? Esse aqui, ele acha que é mais forte que eu! E eu sou! Não é, não? Tá, tá! Tá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer um negocinho aqui, tá bom? Ó, vocês não me conhecem, eu sou um youtuber, tá bom? Tem muita gente assistindo vocês agora E é o seguinte, vou fazer uma votação pra ver quem é o mais forte entre os dois Pode ser? Pode ser, pode ser Tá, então vamos lá Eu só tenho que sair do buraco aqui Gente! Lógico que eu vou ganhar, não é? Então, vai ser da galera desse Gente, quem você acha que é o melhor SCP? Qual é o SCP mais forte? O 096 ou o 173? Gente, eu não faço ideia Então, comenta muito aí embaixo, tá bom? Pronto, já fiz Agora é só esperar ver quem é o mais forte, tá bom? Vocês acreditam em mim? É esse Eu vou ganhar! Olha lá, 50 mil comentários dizendo 096 Tá, agora que eu já participo da brigazinha de vocês Eu vou minerar um pouco, tá bom? Porque meu objetivo aqui no Minecraft é ficar um pouco mais forte Só que assim, tô com um breve problema Eu perguntei minha picareta Então vou precisar pegar coisas Vou precisar pegar coisas, minerar um pouquinho, entendeu? Porque assim, eu entrei nesse mundo aqui É só pegar a menina, ó Pega Onde? Pegar o quê? Madeira, você quebrou? É Madeira, você que quebrou aqui com sua ignorância Deixa eu pegar a madeira em paz Tá vendo como ele é ruim? Eu sou muito melhor que ele Então, eu vou fazer o seguinte Eu vim aqui nesse mundo de SCPs pra quê? Pra me equipar, ficar forte e criar minha fundação, né? Pra vocês... Olha, que estranho Não sei se vai te ajudar isso daqui Não sei Muito obrigado Por enquanto, o 173 tá sendo o melhor de todos Muito obrigado, o 173 O 096 só me atrapalhou ali agora Mas você me deu um machucinho Eu tenho um melhor O 096 Você é maravilhoso Muito obrigado por essa ajuda, cara Muito obrigado, muito obrigado Agora eu vou ficar um pouco mais forte, gente Vou lá pra caverna porque eu preciso minerar, né, gente? É obrigação Do que você precisa? Eu minero pra você Eu... Eu... Eu adoraria a sua ajuda de mineração Mas assim, bem que você podia me dar uma picareta, né? Tipo, uma de iron seria ótimo, né? Uma picareta de iron Eu adoraria Não vou dizer nada Aham, picareta de iron Muito obrigado Ah, ele te deu uma de iron Eu te dou uma de diamante Ah, muito obrigado Meu Deus, vocês estão empatados Vocês estão ganhando bastante pontos, tá bom? Ah, é? Ah, muito bom Ah, é? Ah, é? Eu te dou uma de iron encantada Deixa eu ver Muito obrigado Muito obrigado Esse de iron aqui vai ajudar muito Encantado A profissão é 4 Olha isso aqui Olha essa velocidade Nossa, 096 Você está sendo o melhor, viu, gente? Pelo amor de Deus Então, enquanto ele está aí fazendo as coisas Vou pegar aqui minério, né? Porque eu preciso fazer a minha fundação E prender vários SCPs na minha fundação, né? Estudar isso É o quê? Ah Ah O quê? É E ajudar os SCPs na minha fundação Foi isso que eu disse, gente? Vocês acharam que eu queria? Ah, sei É porque eu preciso achar alguma coisa Eu vou encontrar diamantes pra você É sério? Você não faria isso? Ah, meu amigo Eu vou procurar uma coisa muito melhor que diamantes O que é que é muito melhor que diamantes Ah, você vai ver Tá bom Tá bom Eu tô bem com os olhos abertos aqui esperando Tá bom Enquanto vocês estão aí procurando as coisas pra mim Muito obrigado Tá bom A avaliação vai render no final desse vídeo Eu estou aqui buscando itens Itens maravilhosos Pra eu fazer a minha fundação E fazer simplesmente o quê? Fazer simplesmente o quê? Estudar os SCPs Sim Fazer experimentos com eles E ver se eles estão bem Ajudar eles, né? Ajudar eles, né? E fazer as coisinhas, né? Como o doutor faz Porque assim, não sei se você sabe Eu sou um doutor Eu sou um médico, entendeu? Então eu pesquiso criaturas como vocês, gente Entendeu? Então eu vou vir aqui pegar mais E cadê você? Então eu tô minerando aqui, cara Eu tô minerando aqui Eu tenho seus diamantes Tem mesmo? Mentira Eu só acredito Tenho Só acredito vendo Eu só acredito Eu tô acreditando, viu? SCP-0 não mesmo Você tá ganhando de lavado, viu? Eu vou falar pra você Que você tá ganhando de lavado O que foi isso? Oi? Ignore O que foi? Apenas ignore Ele não tá fazendo nada Como sempre Tá bom Tá bom Ele não tava fazendo nada Mas assim, eu achei meio estranho, né? Que ele tava com uma coisa saindo dele O que aconteceu ali? Olha Eu vou te dar uma coisa Que... Não tem como pegar isso Então é tipo Muito especial Tó Que isso? Ele roubou Ele roubou Você viu que ele roubou, né? Ele tá roubando Como assim? Ele roubou seus itens Você viu, né? Ele é tipo uma pedra indestrutível também, não? Oh, obrigado Só queria falar que foi eu que dei Não foi ele, não Muito obrigado É, vocês poderiam ficar aqui no meio Rapidinho Só aqui no meio Sem se mover, tá bom? É uma brincadeira Que vai ver Qual dos dois É o melhor SCP Cês tão prontos? Ah, tá bom Pode ser O que cê tá fazendo? O que cê tá fazendo? Nossa, eu não sabia que o 0... Tô fazendo o porco É, eu não sabia que o 096 voava Que... Que negócio estranho Pra mim, ele entendi Tá, vamos lá Cês tão prontos? Cês tão prontos? 3, 2, 1 Valendo Não podem se mexer De jeito nenhum De jeito nenhum Vocês podem se mexer, tá bom? Tá Ah, tá bom Eu vou ganhar isso daqui Essa 309 Não, eu que vou ganhar Eu que vou se mexer primeiro Você que vai Qual dos dois Cês acham que vai ganhar, hein? Eu Eu Nenhum dos dois Desconfia na habilidade dos amigos Por favor Cadê o trabalhinho Da amizade, gente? Não tem? Não tem amizade Eu vou ganhar Eu que vou Eu sou o melhor Nossa Nossa, que legal Que legal Que legal Mano, então Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Desde quando cês tão com essa rixa Assim, tipo De tra... De quem é o melhor E quem é o pior Ai, minha cabeça Ai, meu Deus Desculpa Ai Tô certeza que vocês tão respirando bem Fica tranquilo Fica tranquilo Isso, isso Mas o que é isso? Então, isso aqui é a prova de resistência de vocês, tá bom? Vocês Por favor, vocês podem parar É a prova de resistência de vocês Calma Me tira daqui Eu quero sair daqui Calma É uma prova de resistência Agora eu vou vazar daqui, gente Meu Deus do céu Eu vou ficar aqui não Eles vão me matar Matando Tem dinheiro ali É uma brincadeira Ó, uma brincadeira Quem conseguir fugir primeiro E me achar E me encontrar Vai ser o melhor SCP Vai ser o melhor SCP Quem conseguir Quem conseguir, viu? Ah, mas você me viu Ele joga Cadê ele? Acho que eu encontrei Não, não encontrei não Cadê ele? Cadê ele? Eu vou encontrar a primeira Quem me encontrar Vai ser o melhor SCP Olha o que eu tô falando E aí, quem é? Eu vou encontrar ele primeiro Cadê eu? Cadê? Aonde, gente, cês tão, véi? Deixa eu levantar o negócio aqui Ai, opa E aí, gente Onde que cês tão, véi? Onde que cês tão? Cadê? Gente, é sério que cês não tô me achando? Ele sumiu Eu encontrei Eu encontrei Sabe por que eu quebrei? Não encontrou Eu que encontrei Porque se eu tivesse quebrado Você não ia encontrar Encontrei, sim Então, hoje O melhor SCP foi 096 096 Nenhum dos dois Quem vai decidir isso É o pessoal de casa Então, gente Comenta todo mundo aí embaixo Qual é o melhor SCP pra vocês Tá bom? É isso, ó Um beijão Um abração Eu falo os outros De olho e saído Tchau Tchau